Existem dois caminhos A porta é estreita, mas há muita luz O caminho é entre espinhos, mas tua força é Jesus Jesus, o único caminho Jesus é a salvação do mundo Jesus, o único caminho Jesus é a salvação do mundo É a certeza que tudo vai mudar Oh, vai mudar Existem dois caminhos, só depende de você Você faz a escolha que quiser A porta é estreita, mas há muita luz O caminho é entre espinhos, mas tua força é Jesus Jesus, o único caminho Jesus é a salvação do mundo Jesus é a salvação do mundo É a certeza de que tudo vai mudar Pare Pare tudo Escute a voz do teu Senhor Pare, pare tudo Escute a voz do teu Senhor Oh, 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 oh Um, oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto